O policial militar é preso depois de espancar e apontar arma para o homem que comemorava aniversário. Veja só. Depois de quatro horas de depoimento, o policial militar Danilo Augusto Machado deixou a delegacia sem dar entrevista. Nesse momento ele vai se manter em silêncio, mas depois a gente marcar uma entrevista para esclarecer todos os fatos. É ele quem aparece nessas imagens gravadas por uma câmera de segurança. Algumas pessoas testemunham as agressões e só tentam impedir a pancadaria após três minutos. Quando o policial saca uma arma e ameaça a vítima. O homem agredido é um contador de 35 anos que pediu para não ser identificado. Ele não procurou a polícia após a briga e escondeu o fato da família, que só tomou conhecimento depois da divulgação das imagens. Ele está com um hematoma enorme na cabeça, do lado onde ele bateu no meio fio, quando ele caiu, e nas costelas. A vítima só registrou ocorrência e prestou depoimento seis dias depois das agressões. Ele disse que não se lembrava de quase nada e confirmou que não conhecia o PM. A polícia civil instaurou o inquérito para apurar o caso. Ele alegou que não teria percebido que tinha sido tão agressivo assim, né? De que não foi a intenção dele, em momento algum, machucar a vítima. E que a arma, ele não pensou em momento algum utilizar a arma, de fato, para tirar a vida da vítima.